E agora sim, viu gente, tem o perfil da Carol Cavalcante, lindíssima, blogger, e esse é o objetivo da formatação 2018, de interagir um pouco mais com as redes sociais. Então vamos conhecer, vamos ver o que ela posta, o que ela compartilha, e esse quadro é bafo. Acompanhe com a gente. Então, voltamos com vocês, maior integração aqui do Insight TV com as redes sociais, e eu apresento essa musa, viu, das redes, que é a Carol, ela é maranhense, ela é sua imperatriz, chegou a Terezinha para estudar, fez jornalismo aqui, super bem casada, viu, mas detalhes, se destaca nas redes sociais com dicas de um tudo. E eu quero saber da Carol como é ser formada na área de comunicação, e de repente descobrir essa área das redes sociais, com foco no Instagram, como é trabalhar hoje, né, alimentar de conteúdo interessante, diário, numa plataforma digital como essa. É isso mesmo, Ivanildo. Não, eu consegui atrelar, acho que a profissão com uma área que eu sempre fui muito apaixonada, que é a área da moda. E a gente faz exatamente esse papel de comunicar, de passar para diversas pessoas, de uma forma mais leve, mais fluida, essas informações de moda, dicas de beleza, dicas de lifestyle, dicas de um contexto geral, de vida. E aí eu consigo levar o meu lado jornalístico, porque eu escrevo bastante no blog. Acho que você soma muitos pontos com relação a isso, porque tem mais conteúdo, né, acompanhando isso. É, eu acho bacana, porque você não está ali levando só futilidade, só cumprir isso, cumprir aquilo, não, é uma coisa mesmo assim de conteúdo de marca, né, você leva realmente informação para quem está ali acompanhando, para quem está ali seguindo, no meu caso, nas redes sociais. Eu acho que de jornalista, blogueira mesmo, você é uma das poucas, né, que tem no mercado aqui. Eu acho que, é, eu acho que sim, eu acho que tem mais uma, mas eu não vou, a Sana, isso, tem a Sana. É, mas são áreas diferentes, ela é moda, né, não só foco. Ela gosta, não, eu acho que ela tem um foco muito forte de maquiagem, isso, ela dá bastante dicas de beleza, de produtos de cabelo. Meninos e meninas, eu sei que a Carol está, meninos e meninas, eu sei que a Carol está bombando mais 64 mil seguidores, isso ao longo de quanto tempo? Isso já ao longo de 3 anos e alguns meses. E não para, né, depois dos 50 mil é rapidinho, chega um dia, 10, 9 seguidores, sai uns 3, né. Vai, vai e volta. O Instagram, às vezes, a pronta é essa. É verdade. Eu fui descobrir, porque tem muito, que são automáticos, né, que são de empresas e só continuam te seguindo. Se você seguir de volta. Olha só o truque comercial do Instagram, bagana, né, por cima. É, sabe, é uma forma que algumas empresas encontram de ganhar seguidores, né, de serem vistos, é, seguindo o pessoal e deixando seguir. Por sinal, Carol, como é a sua integração com o seu público? Você responde tudo? Respondo tudo, respondo todo mundo. Às vezes a gente demora um pouquinho porque está na rua, às vezes está sem internet boa, mas sempre procuro responder tudo. E, assim, eu procuro passar o conteúdo da maneira mais leve possível, sem muito, sem muito, sem mascarar, sabe, sem muitos filtros. É, ser eu. Gostei, eu estou um pouco estravenida. São fotos elaboradas, se você edita as fotos na própria plataforma do Instagram, como é que você atualiza isso? Não, então, eu procuro passar isso, é, um conteúdo leve, mas de uma maneira profissional. Até porque a gente trabalha com empresas, com marcas, então eu não gosto de apresentar qualquer coisa para o meu cliente, né. Eu não curto fotos de celular, por exemplo. São trabalhos elaborados. São trabalhos difíceis. Feitos justamente para postar na sua página. Exatamente, eu planejo as postagens da semana inteira, faço as fotos dos looks que eu vou usar e procuro sempre fazer foto com o fotógrafo para ter uma qualidade bacana de imagem. Até porque, às vezes, a pessoa que me contratou para fazer aquela foto, ela precisa de uma foto bacana para repostar também na página dela. Então, eu tenho esse cuidado, mas também tenho o cuidado, por outro lado, de não postar aquilo que eu não uso, né. O mais importante para você é a visualização ou a interação? Porque a gente tem observado que cada vez mais diminui-se o número de curtidas. É. Quando são fotos pessoais, bomba, mas bota uma foto, não é que não seja interessante. Eu acho que, assim, é tudo... é porque, na verdade, o que interessa para as empresas ou para quem te observa no Instagram é saber quantas curtidas você tem. Mas, às vezes, aquilo não mede o seu poder, né, a sua influência, porque, às vezes, o número da... E da fé de quem curte, na verdade. É, também. Às vezes, o número de pessoas que viram e que foram atingidas por aquela publicação é bem maior do que o número de gente que se deu o trabalho de curtir. Então... Dentro dos seus seguidores vivos, Carol, quem são eles? Eu, por exemplo, né, dos meus 54K, quer dizer 54 mil, eu tenho o Iracema Portela, a Línea Martins, a Ravena, são amigas que interagem muito, até com os jornalistas também. No seu caso, quem são? Tem jornalistas? Tem Rivanildo, tem Rivanildo. De vez em quando eu vou lá, hein? Tá lá. Por sinal, isso é uma das estratégias para ganhar seguidores, é curtir a página dos outros. Curtir os amigos, curtir pessoas com... Porque aí vai interagindo mais. Verdade, a interação é importante. Tá feliz, então, nessa área? Te gera alguma ansiedade? Ah, tal foto foi mais curtida, tal foto que eu comecei a alguma coisa. Às vezes gera, às vezes gera uma certa frustração quando você não... Quando eu não faço uma foto que eu queria fazer, por exemplo, sabe? Mas, assim, essa questão de foto mais curtida ou menos curtida não me gera tanta ansiedade, não. O que me gera ansiedade é fazer projetos, é elaborar oportunidades para os meus clientes de crescerem mais. E aí isso me gera uma certa ansiedade, porque eu gosto de trabalhar em cima disso. Tem uma média de quantas mil visualizações cada pessoa? Uma média muito boa, uma média de 800 a 1 milhão de impressões semanais. É mesmo? É, chega a isso? Chega. Ah, acho que eu já cheguei a 400 mil. Viagens são muito boas também, lá vão lá pra cima. Porque eles contam de 8 a 10 dias, né, o número de impressões. É, eu acho que é. Acho que é, acho que é, não, últimos 7 dias. Sim. Acho que é assim. O marido não tem ciúmes? Não, não. Não tem, até porque eu procuro sempre dosar numa expo de maneira que não me agrada. Então, ele é bem tranquilo em relação a isso. Vocês viajam muito, né? A gente viaja bastante. Já viajou pra outros lugares a convite? Já, gente, já fiz trabalho em Goiânia, a gente fazia meu trabalho em São Paulo também. A gente viaja assim. Muito bom, né? Isso é interessante pro usuário, né, pro seguidor, pra receber várias novidades. Isso. A gente sempre busca trazer coisas novas e experiências novas pros seguidores. Parabéns, você é muito linda, viu? Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, vai fazer bem o Jusso Asa do Pé, assim, na mão, né? Viu? E aproveita aí pra deixar a sugestão pros nossos telespectadores de como fazer pra te seguir. Certo. Coloca esse endereço aí, Beto. Óbvio, já o pessoal aí da produção já coloca o arroba aqui embaixo, que é o arroba guiadasamigas. Aí vocês podem seguir e acompanhar. Isso é o perfil, viu? Isso, o perfil do Instagram. Vocês podem acompanhar tudo por lá. Por sinal, na apresentação, você coloca tudo isso, né, do que é o blog e tal. Isso, é, porque também tem o site, o espaço mesmo, o site que é www.guiadasamigas.com. Você diria que foi mais difícil chegar aos 50 mil ou depois dos 50? Depois dos 50. É? É. É mais difícil assim? É, vai mais devagar, eu acho. Obrigado, viu, Carol? Tudo de bom. De nada. A gente vai te ver falando pra vocês dicas de redes sociais, de como bombar mais na performance, é uma tendência e que bom que tem jornalistas levando conteúdo sério também, como blogger, viu? Parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para o Marquinhos Ferreira, viu, gente, que cedeu esse espaço super legal, um pub maravilhoso, mas o universo fica essa matéria, olha só o lindo. Vamos comer, né? Vamos lá. Vamos lá.